O Comando Estelar precisa de você para proteger a galáxia. Buzz, prepare-se para a decolagem em 3, 2, 1. Você está no Comando e pode fazer o Buzz ativar a hipervelocidade. Viaje pelo espaço com o Buzz Lightyear na nave espacial Deluxe XL15. Conjunto Comando Estelar e nave espacial Deluxe Lightyear Imaginext da Disney Pixar.